Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Resenha Automotor. Estou aqui ao lado do Regi para a gente falar bastante de automobilismo com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília e também da Pirelli. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Tiago. Olha, hoje o tema que a gente escolheu para o nosso Resenha é muito legal e mexe com todo brasileiro, fã de corridas, porque a gente vai falar de Mônaco, uma pista clássica, uma pista histórica e que traz grandes memórias para o público brasileiro, principalmente com o nome desse cara aqui, já já a gente fala do capacete do Ayrton Senna. Vamos começar por 84, primeira participação dele lá. Você já conhecia o Senna, evidentemente, de outros carnavais, inclusive dos testes dele de Fórmula 1 com outras equipes. Em 84, ele mostra o cartão de visitas dele. Quando nós chegamos a Mônaco, em 84, eu tive o cuidado de apresentá-lo a cada um dos jornalistas internacionais que eu conhecia bem, italianos, ingleses, alemães, e eu apresentava dizendo que não era mais um, não era mais um, não é um cara que veio aqui para ganhar corrida, ele é o cara que veio aqui para ganhar campeonatos. E ele dizia, entrava na conversa, ele está dizendo isso porque é muito meu amigo. Mas tive esse cuidado e precisava que as pessoas o olhassem com atenção, não apenas do que ele ia fazer na pista, que a gente tinha certeza absoluta, mas do contato com... Eu não vou dizer que é um media training, porque ele não precisava disso. Mas é para saber que tem que ser simpático com os jornalistas de uma forma geral e ser recebido por eles. Bom, com os jornalistas ele aprendeu a ser simpático, né? Com os adversários acho que não muito, né? Nesse fim de semana ele mostrou muita força. Esse fim de semana foi muito especial, porque ele, o ano de estreia, ele correndo com uma Toleman, assim, que não tinha, não era carro para andar entre os dez primeiros, entre os oito primeiros, não era carro para andar entre os oito primeiros, mas o grande piloto é aquele que se supera diante da diversidade física de uma pista, né? De uma característica de uma pista. Então, não é que estava molhada, estava encharcada e chovendo bastante. Aí você vê, de repente, um cara que larga em décimo terceiro e ganhando posições. Em Mônaco, não é ganhando posições em uma pista de rua, ganhando posições. Quando ele passou, o Nick Lauda, um dos ídolos dele, ele passou o Nick Lauda e com isso ele ganhou o segundo lugar atrás do Prost, aí o mundo vinha abaixo. Naquela época, a gente tinha as cabines de TV e de rádio, eram todas colocadas mais ou menos onde hoje você se lembra, você de casa lembra, onde o príncipe entrega a taça. Do lado, já tinha lá esse púlpito, digamos assim, o lugar de... No camarote real. No camarote real, boa. Mas do lado eram as cabines, eram poucas coisas e eram dois andares de cabine. E estranho, gozado é o seguinte, eles ficavam de frente para o piloto que sai. Quando ele sai da rascasse, você lembra que tem aquele guarda-reio que ele tem que se desviar e começar a acelerar na reta, só que em direção da gente. Porque, como dizia o Galvão, é uma reta curva. Então, eles vinham em direção da gente. Nós estávamos sempre no segundo andar. Quem estava no primeiro andar? Eu acho que se eu fosse colocado alguma vez no primeiro andar, eu não ficaria. Bem na altura do carro, assim. E a hora que ele passou o Nick Lauda, as cabines todas, os narradores internacionais, os caras ficaram loucos com o que eles estavam vendo. E, no fim das contas, desenhava-se a primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, em Mônaco, na chuva, e ela não ocorreu por capricho da direção de prova. No caso do responsável ali pela bandeirada, o Jack X. Na sua visão, tentando ser o mais frio possível, foi uma decisão precipitada? Dava para ter corrido até o fim? Primeiro, para todo mundo saber que o Jack X era historicamente o diretor de prova de Mônaco, durante muitos anos. Segundo, tem duas opções aí, duas variáveis aí. Tem uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Livio Oríquio, que é uma entrevista daquelas programadas, conversa-se com um assessor de imprensa, programa, vai para um local e faz uma entrevista formal, em que ele disse para o Livio Oríquio que foi ele que decidiu, ele que encerrou a corrida. E outra, que é uma conversa absolutamente informal, que ele teve com a gente no Canadá. No Canadá, a gente volta da pista para um hotel, que é o centro de acreditação, inclusive, e volta os jornalistas, outros convidados e membros da equipe voltam em umas vans. Essas vans saem de cinco em cinco minutos da pista. E nós saímos, nós todos da Globo, tinham encerrado o nosso trabalho, e voltamos em uma van em que estava o Jack X. Estão poucas pessoas, nós da Globo, acho que eu, Galvão, Alain Vinhé, o Jack X, o cinegrafista da Globo, e mais alguém desconhecido na van. E a gente brincando com ele, tirando sarro mesmo, falando disso, daquilo. E nessas circunstâncias, ele disse claramente que ele não queria encerrar a corrida, que ele encerrou por causa da pressão absurda que ele sofria do Jean-Marie Valestre, querendo encerrar a prova. Jean-Marie Valestre, francês, presidente da Federação Internacional do Esporte Automobile, e queria encerrar a corrida e encerrou. E o curioso é que encerrou, o Prost parou, no momento em que ele viu a bandeira quadriculada, ele parou ali no local, e o Senna passou. Então, para quem não conhece a regra, o Senna ganhou a corrida, passou a depender. Aí, se sabe que valem duas voltas anteriores, naquela época, inclusive, eram duas, não uma. Duas voltas anteriores à posição que eles ocupavam, e o Prost acabou vencendo. Tem toda aquela história da pontuação, né? Exato, que faria uma diferença grande para o Prost. Então, o tiro do Marie Valestre saiu pela culada. Um tiro no próprio pé, porque isso acabou com o campeonato, a chance do Prost ser campeão pela primeira vez em 84, título que ele só foi ganhar em 85. Fácil de explicar. Se a corrida fosse interrompida naquele momento, antes de completar 75% da distância, valiam os pontos pela metade. Exato. Então, o vencedor, que na época era 9, 6, 4, 3, 2, 1, né? 9, 6 para o segundo, 4, 3, 2, 1, só os seis primeiros marcavam. Então, o vencedor que ganharia 9, ganhou 4,5. O segundo colocado, que ganharia 6, ganhou 3, né? Que foi, no caso, o Senna. Se o Prost, aí o Prost foi embora com esses 4,5 e uma vitória, que está entre as 51 dele. Mas, se ele, em vez de vencer e levar 4,5, ele tivesse chegado em segundo com a corrida completa, ele levaria 6. E, no final do ano, ele perdeu o campeonato por meio ponto para o Nick Lauda. Você vê que coisa, né? O quanto fez diferença essa decisão do Jack X, ali, pressionado pelo Marie Balestre. Encerrou a corrida com 31 de 76 voltas, portanto, antes desses 75% que você mencionou, Regi. Agora, eu acho que o pessoal está bem curioso aí, porque a gente tem aqui na nossa mesa um capacete do Ayrton Senna. E quem já acompanhou a nossa edição anterior aqui do Resenha Automotor, sabe que nós temos o quadro Estante do Regi com apoio do BRB, o Banco de Brasília, em que a gente mostra aqui alguns itens da coleção do Reginaldo Leme. E o item escolhido hoje foi esse belíssimo capacete do Ayrton Senna, da época aí de Lotus Amarela já, né? Não a Lotus Preta e Dourada. Me conta um pouquinho, Regi, da história desse capacete, como é que ele chegou para você e qual o significado de ter esse capacete na sua casa. É, foi a segunda fase da Lotus, né? E ele... Esse capacete não me foi dado pelo Ayrton. Não era comum na época também, né? Não era comum também na época. Mas você vê, todos os capacetes que eu recebi depois do Nelson Piquet, do Ayrton Senna, inclusive... Do Nelson Piquet, do Emerson Fittipaldi, inclusive do Schumacher, tem a assinatura deles com dedicatória para mim, com o meu nome e tudo. Essa não tem exatamente... Porque não foi dele que eu recebi, né? Eu recebi da família, do Instituto Ayrton Senna, algum tempo depois, como eu tenho, inclusive, um outro que é especial, que no lugar do amarelo tem um dourado. Vamos trazer aqui também. Vamos trazer aqui também. Que é em comemoração, um momento especial da carreira dele. Mas, pô, você ter um capacete desse é sempre de grande valor. E o que que te traz na memória quando você bate o olho, quando você vê o capacete? No que que você pensa quando se fala de Ayrton Senna? Porque eu sei que tem uma passagem da tua vida muito importante com ele também, né? Profissional, enfim, de construção de um ídolo que foi, depois do Pelé, o maior ídolo do Brasil. E você estava lá acompanhando tudo isso. Uma passagem interessante é exatamente como eu o conheci. Porque a época que o Ayrton começou a carreira correndo de kart no Brasil, eu não vivia aqui, né? Eu já vivia na Europa acompanhando a Fórmula 1. Então, eu não via aquele começo de kart. Eu só ouvia dizer, ó, puta, tem um moleque lá que ganha de todo mundo e tal. Eu só vinha a saber o quanto ele era bom quando ele começou a disputar os mundiais de kart, que nunca venceu, mas já foi segundo colocado. E foi onde nasceu essa pintura, o Mundial de Kart. Exatamente. Pela primeira vez. Exatamente. Aliás, um dos caras que era um osso duro de ruer para ele, o Terry Fullerton, um inglês que eu conheci. Fui visitar um campeonato mundial de kart na Inglaterra, acho que alguns seis anos atrás, uma coisa assim. E a hora que eu conheci o Terry Fullerton, eu fiquei emocionado, sabe? Eu falei assim, ó, eu tenho que conversar com esse cara. Infelizmente, eu não tinha um câmera para gravar uma entrevista com ele. Na época, eu podia ter pensado em fazer o celular, acho que já gravava. Mas aí eu não quis incomodá-lo também. Mas ele ficou meia hora conversando comigo. Tinha um prazer enorme em conversar. E eu falava para ele, pô, você foi a pedra no sapato do Ayrton. E ele falava isso com muito orgulho. Muito legal. Você ia falar de quando você o conheceu. Ah, exatamente. Exatamente. Aí, depois, eu vim a conhecer o Ayrton, então ele já estava na Europa correndo de carro. Ele tinha feito a Fórmula Ford, ganhou toda. Estava no segundo ano dele, que era a Fórmula Ford 2000, já bem mais forte. E a categoria teve uma preliminar do Grande Prêmio da Alemanha. Entre todas as preliminares, uma é dessa, da Fórmula Ford 2000. E ele correu e ganhou. Mas antes da corrida, inclusive, num treino, eu via ele treinar, mas o nosso trabalho era insano. Nosso trabalho era insano. Eu escrevia coluna, eu fazia Jornal da Globo, fazia Jornal Nacional, fazia a transmissão. Insano. Trabalhava, foi tão louco o tempo todo. Então, pouco tempo você tinha para frequentar o paddock, onde estão eles lá, onde estão os pilotos. Acabava frequentando e quem ficava até mais tarde, a gente via, brincava com ele. Porque era separado da Fórmula 1 também. Sim, sim. Ah, então, o paddock deles era separado da Fórmula 1, como ainda é hoje, qualquer corrida, suporte. Aí, ele, num dos treinos, ele estava lá pelo boxe, aí eu, eu vi, não consegui cruzar com ele, mas, porque eu vi o Emerson, que, inclusive, foi quem entregou o prêmio para ele no domingo, eu vi o Emerson, o Emerson me chamou, fui falar, foi bom, enfim, não, ali eu não conversei com o Ayrton. E fui embora. Terminamos o trabalho, aquele trabalho insano, como eu te disse, terminei o meu trabalho e fui para o hotel. Um hotel pequenininho, tudo em Heidelberg ainda era bem, não tinha os grandes hotéis, então nós ficávamos num hotel chamado Alt Heidelberg. E ele ficava num hotel, hoje é o Crown Plaza, onde, durante muito tempo depois, eu fiquei e ele tinha, tinha um outro nome, que eu não estou lembrado agora, 100 metros, 150 metros do meu. E aí ele, eu ficava até muito tarde na pista e ele veio embora, veio embora para o hotel dele, ele falou, pô, vou bater, vou lá procurar o Reginaldo para conhecer. Foi no hotel, hotel sem elevador, sem nada, subiu as escadas, eram três andares só, ele bateu na porta do quarto e quem atendeu foi a Carmen Silva, minha mulher e a Daniela. E a Daniela, nessa corrida, elas estavam. Sua filha Daniela com a Carmen Silva. E ele falou assim, oi, eu sou Ayrton Senna, vim aqui conhecer o Reginaldo, e a Carmen Silva falou, bom, ele não chegou ainda, ele chega daqui a pouco e tal, se avisa, se vocês se encontram. Ele desceu e ficou no lobby esperando, no lobby do hotel, um lobby, um lobby do hotel, tinha dois sofás, duas poltronas. E a hora que eu cheguei, ele levantou e tal, foi assim, um conhecimento, trocamos algumas palavras rapidinho, ele não podia, até pensei nisso, vamos jantar com a gente, já te apresento para o Galvão, já te apresento para outras pessoas, e ele tinha um evento da equipe, e não pôde ir, mas enfim, foi assim que a gente se conheceu. Que legal, que legal essa história, então, olha, fiquem atentos aí, que teremos mais novidades, mais histórias aqui, nesse quadro, estante do Regi, com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, se a gente for falar de vitória de Ayrton Senna, em Mônaco, a gente fica aqui até amanhã, né, são seis, é o maior vencedor, da história da prova, superando inclusive o Gran Rio, então vou falar de uma prova, que ele não ganhou, vamos para 1988, porque eu sei que essa prova também tem uma importância muito grande na formação do Ayrton como piloto e até em como mitigar erros, né, a gente falou no outro podcast sobre o Leclerc, por exemplo, o que ele podia fazer para parar de errar, o Ayrton Senna, nesse ponto, aprendeu muito rapidamente, embora de forma bem dolorosa. O que você se lembra daquela prova de 88? Ele estava realmente um degrau acima dos outros, né, a pole position dele no sábado já foi um negócio fora de série. Fora de série. Mais de um segundo no posto. Não, uma pole position assim que todo mundo falou, bom, não tem para ninguém na corrida. E na largada, foi isso, disparou na frente. E aí, ele começou a abrir cada vez mais a diferença e a McLaren, o Ron Dennis, foi e falou, olha, segura um pouco esse ritmo, que você não está precisando disso, a corrida está ganha. Ele chegou a ficar 52 segundos à frente do próximo. Quanto é a volta em Mônaco? Um minuto e... Ah, na época, um minuto e vinte e poucos. Na época, um minuto e vinte, né? É, um minuto e vinte. Você vê, ele já tinha mais de meia volta em cima do próximo. E aí, a gente não sabe direito se ele se desconcentrou, né, porque ele fala isso, né, desconcentrou nessa conversa com a equipe, ou se exatamente por estar ainda acelerando sem precisar, o carro, a gente sabe que o carro vai mudando, o comportamento do carro vai mudando de volta, volta na corrida e tal. Ele, na entrada do túnel, na última curva antes da entrada do túnel, passou um pouquinho do ponto e pimba no guarda-reio, né? De repente, está lá ele no guarda-reio e tal. Você vê ele saindo, bravo, irritado, tira os fones de ouvidos, tapa ouvidos aqui dele, joga no chão e vai embora para casa, porque ele morava ali do lado. Estava a menos de cem metros dali, o apartamento dele. Ele bateu na entrada do túnel. Na entrada do túnel. E foi a pé. E aí, o que acontece? Esses cinquenta e dois segundos sempre me ficaram assim, eu com uma pulga atrás da orelha. O que esse cara queria? E continuou, esse ano todo. Continua a coisa sendo levada assim. Na sala de imprensa, todo mundo queria me falar com ele, mas ele foi para casa. Não tinha como falar. Na época, inclusive, não era obrigatório eu vir. Hoje é, né? Se não for, é multado. E o que aconteceu? Eu telefonei para ele, da sala de imprensa, telefone fixo da sala de imprensa, eu liguei para ele. Ele me falou algumas coisas lá que serviam para as minhas informações. E eu disse para ele, bom, aqui está todo mundo esperando coisa sua. Então, o que você disse para eles? Ah, ele falou, eu não vou falar com ninguém. Então, você fala isso, 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 isso. Eu servi de porta-voz dele. Traduzindo para todo mundo o que ele tinha falado. É engraçado que ele tinha uma empregada, uma doméstica portuguesa. E ela estava assistindo a corrida. E, de repente, ele bate na porta, ela foi abrir, era ele. De macacão. De macacão e tudo. E ela falava assim para nós à noite, nós fomos jantar na casa dela. Ela falou assim, eu estou lá vendo o menino. Estou vendo o menino correr. Estou vendo o menino. Bate na porta, eu abro e é o menino. É genial. É muito bacana. Genial. Aliás, mencionou que vocês foram jantar nesse dia lá na casa dele. Você já me contou essa história. Ele sai no terraço. Exatamente. E ele te faz uma promessa que foi muito bem cumprida. Em Mônaco, quando é meia-noite do domingo da corrida, começam os fogos. É uma coisa tradicional. Aliás, um mês antes da corrida, é feito lá o campeonato mundial de fogos. Mas é difícil. Entre todas as atrações que tem em Mônaco, tem essa. Então, à meia-noite, exatamente, todo mundo espera. Fica esperando. Onde vocês estiverem, vocês saem para ver os fogos, um festival muito grande. E aí, ele tinha uma varanda nesse apartamento, um varandão meio bacana, exatamente em frente à Avenida Princesa Grace. E fomos para lá, depois do jantar, depois do jantar, assim, tipo cinco para meia-noite, já fomos lá para ficar esperando. Estava muito perto, inclusive, do Sporting Club, que é onde acontece a festa e de onde saem os fogos. E, de repente, começam aqueles fogos todos. É uma coisa muito bonita e tal. Mas a gente percebeu que aquilo bateu uma certa tristeza nele. Tristeza mesmo. E aí, ele falou para mim e para o Galvão, só estávamos nós e, na época, uma namorada dele. Ele falou assim, o ano que vem eu estou nessa festa. É, e estava mesmo. Estava mesmo. Esteve naquela festa. E tantas outras. E tantas outras festas depois. E vocês também estiveram lá, né? No ano seguinte, 89, vocês foram também a essa festa. De gravatinha, borboleta, smoking. E, por mais importante que sejam os comentaristas e jornalistas brasileiros, narradores, é uma festa que o acesso à imprensa é muito restrito. Você não tem. É só para convidados mesmo. Nós somos como convidados dele. Isso aí. Muito bacana. Eu, Galvão, Maurício e Guilherme e o Alceu, irmão do Maurício. Eu tenho até essa foto aí. Muito bem, muito legal. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, com essas histórias maravilhosas do Regi, sempre com o apoio do Banco BRB e também da Pirelli. Aliás, chegamos aqui ao nosso Minuto Pirelli, em que a gente sempre traz para você detalhes, informações, bastidores, coisas que a Pirelli traz aqui para você conhecer um pouco mais esse universo, além do que o que você vê. Claro, o fornecimento de pneus de forma exclusiva na Fórmula 1. O tema, assim como na semana passada, assim como no episódio passado, é sustentabilidade. A gente fala mais um pouquinho de sustentabilidade. E, por exemplo, você sabe que a Pirelli promove o reaproveitamento de 100% dos resíduos produzidos em Campinas e Feira de Santana, ou seja, nada segue para terros sanitários. Tudo é reciclado e destinado de forma ecologicamente correta. Além disso, 100% da água dentro das plantas da Pirelli é reaproveitada. Depois de serem usadas primariamente, elas passam por uma estação de tratamento interno e são reutilizadas em outros ambientes, como torneiras, descargas e irrigação. O mesmo acontece no circuito pan-americano, a pista de testes e desenvolvimento da Pirelli. Praticamente 100% da água que é usada em pista, ela é captada, filtrada e reutilizada para molhar a pista novamente. Só não é 100% porque a gente tem o fenômeno da evaporação. E quem já andou sobre essas águas, eu sei, é Reginaldo Leme. Já pilotou lá no circuito pan-americano da Pirelli com pista molhada, né, Regi? Já acelerou lá. Artificialmente molhada, né? Que barato. Muito gostoso. Aliás, esse vídeo está no canal, se vocês quiserem assistir também. Então é isso. Concluindo aqui o nosso Minuto Pirelli, sempre com informações diferentes, curiosidades aí para você. E seguimos, Regi. Seguimos falando de Mônaco. Quero falar da prova de 1992. Essa eu sei que você não estava. Sei que era um momento profissional para você de virada. Difícil. Quero até que você me conte dentro do possível, mas que marcou também a carreira do Senna de forma espetacular, porque foi uma vitória improvável. Improvável e talvez das melhores corridas, está entre as três melhores corridas que ele fez na vida dele. Eu não estava por uma razão. Eu tive algumas fases, assim, na Globo que alguém queria substituir, trocar gente, trocar pessoas. E nessa época o foco fui eu. Nós tínhamos como repórter o Roberto Cabrini. Como comentarista foi o Luiz Fernando Lima, que era também o nosso... Não era oficialmente o diretor de esportes, mas era o... Viria a ser depois. Viria a ser logo depois. E o narrador era o Kleber Machado. Não era o Galvão que estava nessa corrida. E eu... O Galvão estava fora da Globo também, né? Nesse ano ele foi para a OM. Não. 92. Não, não. É? 1992. Tem certeza? Não foi em 91? Absoluto. É? Então o Galvão estava fora, então foi o Kleber. E aí eu não fui para essa corrida e o que aconteceu foi o Mâncio liderando a corrida com facilidade, já era o carro de outro planeta, como dizia o Senna. E aí ele teve um furo de pneu, você vê como ele liderava com tranquilidade, ele teve um furo de pneu, voltou atrás do Senna e em seis, em oito voltas ele estava encostado no Ayrton. E o Ayrton deu 34 voltas. Foi 34? É, foi já no final da prova, né? Ele já estava ali no finalzinho da corrida. Ele andou muitas voltas à frente sem permitir a ultrapassagem. É, não, não, é verdade. Não estava assim tanto no final, mas tinha dez voltas pelo menos, ele teve que segurar o Mâncio com um carro muito mais forte atrás e o Mâncio era aquele chamado Leão, né? Então ele botava do lado, botava do outro, tentando induzir o Senna ao erro de qualquer jeito, em qualquer lugar, na curva da Tabaque, que é extremamente difícil, na piscina, no túnel, né? E o Ayrton não errou, ganhou a corrida e foi um negócio, assim, sensacional para ficar marcado. Aí, definitivamente, ele foi a última vitória dele em centro. Ele ainda ganhou 93 também, que foi a sexta. Essa foi a que ele igualou o Gran Rio. Ah, igualou o Gran Rio. Foi a quinta vitória dele que ele igualou o Gran Rio, que tradicionalmente era o grande vencedor lá, que tinha o nome de Mr. Mônaco. Aí, o Senna fez a sexta, para não ser um Mr. Mônaco, ficou rei de Mônaco. É interessante. Nós falamos agora há pouco da corrida de 88. Que ele errou. Que ele errou e bateu. Então, se ele ganha aquela, ele tinha vencido sete consecutivas. Inacreditável. 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 E ainda aquela de 84 também poderia ser aí mais uma nessa conta do Senna. Pô, oito vitórias. Impressionante. Uma coisa curiosa. Eu fui participar de um programa de entretenimento na Globo. Era o Otaviano Costa. Era um programa que estava sendo lançado. Fui eu e outros convidados de vários esportes. Tinha até o Rui Chapéu, que era da Sinuca. Então, faziam perguntas. Eu sorteava um tema lá e faziam perguntas. Lógico, eu escolhi o esporte. Aí, fizeram a primeira pergunta de futebol. Era sobre Copa do Mundo. Eu acertei. Fazia um giro. A segunda pergunta para mim era de automobilismo. Falei, já vou ficar no 2 a 0 aqui. Aí, a pergunta era o seguinte. Quantas corridas consecutivas o Ayrton ganhou em Mônaco? Na hora, 5. O cara, está errado. Foram 6. Eu falei, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu revei isso aí. E o Otaviano chamou produção. Como é que vamos resolver? Parou o programa meia hora. Até ver que eu estava certo. Claro. Quebrou o sistema. Genial. Genial. E bacana isso também, porque a gente falou do erro de 88 e você mencionou em 92. Ele não errou. Claro, o Senna de 92 já era um tricampeão mundial. Já era um cara absolutamente maduro. Não era um piloto que cometeria erros. Então, tudo serviu de aprendizado para que ele chegasse a esse ponto de, mesmo pressionado ali por uma Williams, de outro planeta, não errar e conseguir essa vitória tão importante que foi a quinta, depois viria mais uma em 93. Você sabe o que é curioso? Logo em seguida dessa corrida, tinha acontecido o acidente do Piquet, lá em Indianápolis, na primeira tentativa dele participar. Em seguida, ele telefonou para mim, propondo uma reportagem. Ele falou, está todo mundo querendo fazer reportagem comigo, eu só vou fazer com você. E era a Indy, era da Bandeirantes. E a Globo tinha dessa coisa, não vou dar força para o produto da concorrente. Então, eu tinha que mostrar para o meu diretor de esportes, primeiramente, e depois para o diretor geral, que eu ia fazer um negócio exclusivo com o Nelson Piquet, que estava todo mundo atrás e só eu tinha. O próprio diretor de esportes falou assim, esse negócio é mais para cima. Não bate em mim, não, porque eu não posso decidir. Então, fui no diretor, por telefone, no diretor geral, o Carlos Schroeder, no Rio. Antes de telefonar para ele, eu falei com o Enesto Rodrigues, que era um amigo meu, o cara que escreveu o livro sobre o Ayrton Senna, a história do Ayrton Senna, o melhor livro que tem sobre o Senna. O Enesto me escreveu depois e o Enesto falou assim para mim, sabe a tática que você usa? O Schroeder é muito competitivo. Então, independentemente de que categoria seja, você tem que mostrar para ele que isso aí vai ser exclusivo Globo. Tá bom? Aí, falei com o Schroeder, usei essa tática sugerida pelo Enesto Rodrigues. O Schroeder falou assim, me dá cinco minutos para eu te responder. E em muito menos de cinco minutos, ele me ligou e falou, a passagem já está comprada, faz as malas e vai. Então, eu fui, fiz a matéria com o Piquet em Indianápolis, voltei para a TV Globo em Nova Iorque, editei a matéria, no domingo, que aconteceu a corrida de Mônaco, na segunda-feira eu voltei lá para o escritório de Nova Iorque e tinha um telex do Luiz Fernando Lima. Bem-vindo de volta à Fórmula 1, de onde você nunca deveria ter saído. Concordo com estelex, concordo com cada palavra e que bom que você continua, Regi, aí na Fórmula 1 e trazendo seu conhecimento para a gente aqui também, no Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília e também da Pirelli. Valeu, Regi, vamos aí, vamos preparando aí novas histórias para o próximo. Só Mônaco já tem mais umas dez aqui, já dá para fazer uns dez episódios. Obrigado, Regi. Obrigado você, você que é responsável por essas pautas maravilhosas que puxam de mim coisas que estão lá guardadas há algum tempo e preciso que alguém puxe para elas virem à tona e eu tenho certeza que são histórias boas, tanto que estou contando isso nos meus livros. Olha, alguma coisa que a gente conversou aqui que eu estava esquecendo de escrever no livro, já vou correndo para casa aumentar um capítulo lá. Está aí, em primeira mão para vocês. Não se esqueçam também de participar nos comentários aqui com a gente, tá bom? Da minha parte, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau.